Aqui no estúdio de Lauren, ele apesar de ter mais de 88 anos, agora está fazendo também um programa agora na web. E tem aqui o rapaz que faz o controle com ele, o operador, como é seu nome que eu esqueço, é quem está filmando. Edson. Edson, daqui a pouco vai começar o programa de Lauren, eu estou aqui lhe visitando hoje, soube de muitas histórias suas, nós gravamos algumas coisas. E eu vou gravar um pouquinho do senhor fazendo o seu programa, o senhor agora vai jantar antes. E todo dia que você quiser vir, pode ir, aviso antes. Tá a hora. Eu só queria que o senhor, antes de começar o seu programa, já que eu estou com essa oportunidade única de estar aqui junto com o senhor, eu queria que o senhor dissesse para mim, assim, o que é que o senhor mais gosta de fazer na vida? O que mais gosta? O senhor conta muito histórias, né? O que eu mais gosto de fazer na sua vida? O que eu mais gosto de fazer na vida é pegar um livro de reportagem. Sim. Ler aquilo ali. Sim. Ler umas duas ou três vezes. Saber. Mas quando a pessoa pergunta, sabe, você também vai responder. É o que o senhor mais gosta de fazer. Eu vendo o seu estado aqui cheio de livros e tem muitos livros históricos. E aqui está cheio. Ali também está cheio. Está cheio. Lauren, além dessas histórias todas que o senhor lê, o senhor também tem histórias próprias, né? Que o senhor cria, né? O senhor criava no passado no raio, como o senhor falou. A Neto Otas, o senhor trabalhou com o Nelson Valença também, né? Nelson Valença. O senhor trabalhou com vários músicos. O senhor trabalhou com o Luiz Gonzaga, acompanhou ele. Acompanha de musical pelo Nordeste todo, praticamente, né? O senhor é uma pessoa de muitas histórias. O senhor criou o primeiro programa de fones aqui na cidade. Depois, o senhor teve vários irmãos. Tem um irmão que é, o senhor já me contou aí, que tem um irmão que é, um irmão artista de cinema, um aviador e outros que também trabalharam no programa. E motorista. E motorista. O mais novo era motorista. Sim. Como perguntava, ele dizia, aquele que estava dizendo que era motorista, ele parou o carro e disse, eu sou motorista, agora você não é não. Ele era meio ignorado. Foi, meio joado. Você não é não. E você vai terminar morrendo no desastre de avião. Não, não. No desastre de... De carro. De barco. De quê? Barco. De barco. De barco. Barco. Sim. Mas ele morreu, foi, foi, atingiu, ele bebia e... Seu irmão? Mas foi, sim. Seu irmão morreu, ele morreu com... Está doente, né? Morreu com... Trinta e poucos anos. Certo. É... Aí, o senhor tinha irmã? Tinha irmã? Tinha irmã, mas morreu com efectivo. Sua irmã? Sim, certo. E agora, daqui a pouquinho, o senhor vai começar o programa, né? É. O senhor, eu vou tirar uma... O senhor vai me permitir, dependendo dessas histórias que o senhor me contou tudo aqui. Essas histórias, eu vou ficar com elas aí guardadas. Talvez eu coloque no pesqueiro com o Chico algumas. E esta encerramento nossa aqui, nossa palestra, foi muito gostosa. Eu ouvi muita coisa, gente... Que o senhor tem tanta história na memória que o senhor... Às vezes, a gente está conversando sobre um assunto, o senhor já conta dois, três. É. Muito interessante. E agora, o senhor vai fazer o seu programa no rádio. Eu quero dizer ao senhor que vou estar aqui, por exemplo, para fazer umas fotos. E vou filmar um pouquinho o senhor lendo aí. Tá certo. Né? O SAP. O SAP ainda existe. E agora, numa nova etapa. Quer dizer, o senhor... O senhor é uma história de rádio mesmo. Porque passou o microfone. Passou pela rádio difusora. O rádio mesmo. E agora, já está na internet. O mundo inteiro lhe escuta. O mundo inteiro lhe escuta. Primeiro os microfones só no centro da cidade de Pesqueira. Depois a rádio para várias cidades. E agora o mundo inteiro, né? Agora matou uma. Sim. Deixa eu trabalhar um negócio. Mandou dizendo que lá no Amazonas... Escutou. O senhor está ouvindo isso perfeitamente do SAP. O nosso SAP. O nosso SAP. Ele deve ser Pesquirense, né? É Pesquirense. Era retratista aqui. Muito bem. Isso é importante. E o senhor tem feito um trabalho que, com certeza, tem influenciado a cidade em muita coisa. Porque o locutor, ele é responsável por muitas coisas. O comunicador, ele é responsável por muitas mudanças na cidade, né? Então vamos começar o seu programa daqui a pouquinho. Eu vou fazer umas fotos do senhor. O senhor vai jantar primeiro, né? Já, já. Fica à vontade. Foi um prazer grande falar com o senhor. E o senhor, né? Tá certo. Eu... É muito orgulho. Casado com o senhor. Eu tenho só uma moça. E o senhor? Quanto espírito dele? São... Morreu minha esposa. Morreu Libério. Libério, o primeiro. Morreu o segundo, Libério. Morreu o terceiro. Não, nem tá vivo o terceiro, Libério. Eu disse, eu achei que pra... Eu tava no terceiro, ele ia ser que eu tava pra cá. E o senhor tem netos, né? Mas quantos netos tem? Tem muitos. Três netas. Três netas? Uma é... Sei lá, tá se propondo em... Medicina. Sim. Uma é em advocacia, outra em... Petra... O que é esse nomezinho de fisioterapia? Fisioterapia. Fisioterapeuta, né? E eu tô também com terapia. Ah, o senhor também tá falando de fisioterapia que tá com um probleminho nas pernas, né? Agora, quando é o lejeito de tanto, eu vou... Vou criar um... Qual era a festa, Lourenço? Um livro? Sim. Para usar muito o pantalhão. Certo. Eu gosto. Um livro sobre sua história? Sobre minha história, sobre a história que eu vivi. Sim, senhor. Isso é importante. Porque tem vezes que eu tenho a história e não tenho o que viver. O senhor quer perguntar mais uma coisa, já que tá sendo filmado. É... O senhor já foi homenageado, assim, na cidade por alguma coisa? Por ser um grande autor, por ser um grande radialista? Foi homenageado na cidade, na Câmara Municipal, em alguma coisa assim? Porque o senhor acompanhou muitos políticos. A Câmara Municipal não sabe nada. Nunca ele é homenageado. Não. E o senhor também nunca foi homenageado, nem pelo próprio rádio? Na Rádio Jornal do Comércio? Tem outra. Olha de mim. Não, o senhor nunca foi homenageado pela Rádio Jornal do Comércio, pra mim, não? Não tinha um jornal... O senhor foi homenageado por nada? O senhor não lembra que foi recebido homenagem nenhuma? Foi recebido pela Rádio Jornal do Comércio. O senhor foi homenageado por nada? O senhor foi bom dia de... sei lá... E faz tempo? Foi agora, pouco, antes de ver ver aqui me entrevistar. A ver me entrevistar e homenagear, tudo certo. E quem teve aqui também foi outro grande. O senhor me homenagear? Eu queria dizer a você, me homenagear a você, porque você foi a única fonte onde eu soube que um dos fundadores da Rádio foi criação aqui da Rádio. Aí eu disse, muito obrigado. Laurel, eu quero lhe parabenizar. Não é uma homenagem, mas eu lhe dou os parabéns, porque você fez um trabalho excelente e vem fazendo. E muitos artistas passaram na sua mão, passaram na Difusora, quando o senhor trabalhou. Na SAP. Na SAP também, quando o senhor começou. E isso foi muito importante para o país, não só para a pesqueira. Então o senhor está de parabéns. E é importante encontraram aqui, fazendo esse trabalho, dando continuidade a esse trabalho, nas novas tecnologias. Então, para mim foi um prazer enorme a gente conversar. E quando tiver qualquer notícia, me remita. Ok. Para poder eu publicar. Tá certo. A sua paixão é a notícia. É. Não é? Tá. É verdade. Deus lhe abençoe. Agora, eu vou fazer a homenagem ao senhor, não? A homenagem que o Fuxico vai fazer ao senhor vai ser o seguinte. Esse SAP, nós vamos colocar no Fuxico. Ele vai ficar lá no Pesqueira Fuxico, no nosso site. Vai ser um link direto. E nesse link eu vou colocar a sua foto. O primeiro locutor que inaugurou a Rádio Difusora de Pesqueira. A primeira voz do Rádio Difusora de Pesqueira é da SAP. Então, vai ter o emblema da SAP, mas sem querer menosprezar os outros colegas que trabalham também para a SAP. O primeiro dia que foi inaugurado o SAP foi num dia de terça-feira. O senhor lembra até isso? É. De 19... e quanto? 19... e quanto? 19... e 7. 30 e... 1941. É, 1941. É. Muito bem. Pronto. Fica esse registro aqui. E nós vamos colocar isso lá. Eu vou dar sua foto, o logo da SAP. E vou falar com o meu programador, para quando o cara clicar na logomarca da SAP, e a sua foto, aí entra no rádio, no link da rádio, para escutar a rádio. Tá ok? Um abraço. Essa é uma homenagem que o Pesqueira Fuxi faz, esse grande locutor, esse grande comunicador, que estamos aqui diante dele com muito orgulho. E quando precisar, já sabe. Com certeza. Ótimo.